Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, campeão de terra e mar. Flamengo, inexplicável. Quando tem jogo do Flamengo, já acordo, só penso nisso. A gente vai ali como o décimo segundo jogador. A gente não escolhe o Flamengo, o Flamengo escolhe a gente. Eu não torço pro Flamengo, eu sou o Flamengo, entendeu? Olá, meninas! Grata lá, né, Marcos? Você é móvel? É tipo um sonho pra tu? Pô, pra poeira. Não, nem isso aqui pra mim, então. O maior sonho de um rubro-negro é vibrar a glória do sua terra. Você foi convocado para integrar um time de torcedores que irá até Guayaquil. Salvações, rubro-negras! Dali, dali, meu nome! São! Rasa, oi, pai! Batilha, oi, Batilha! Eu vou! Tchau! 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 Tchau!